Todo Natal tem vários pratos que fazem parte da ceia. E não importa o orçamento, a mesa sempre é farta. Os acompanhamentos em geral são um pouco secos. Arroz, farofa... E o coitado do prato principal fica responsável por toda a umidade da refeição. E a gente acaba sempre pegando só uma colherinha de molho pra botar em cima da carne, pra ter pra todo mundo. Só que agora tem um acompanhamento que nunca vai deixar tua boca se sentindo um deserto. Um pirê de aipim ou mandioca com alho assado e salsinha picada. Pirê quentinho tem gosto de casa de mãe, mesmo se for bem diferente. Essa receita é bem comum, mas eu tenho certeza que todos os sabores se combinam na tua boca de uma maneira que tu nunca vai achar diferente demais. E outra coisa, esse pirê combina com todas as carnes que se come no Natal, como peru, presunto, bacalhau... Combina com tudo. Antes que me digam qualquer coisa, aqui no Rio Grande do Sul não se fala purê. É pirê. Eu tô falando certo, né Marcelinho? Oi, é. Bom, e como eu disse, nesse pirê vai alho assado. E eu achei que pra um quilo de aipim, a quantidade ideal seriam três cabeças de alho assadas. Vocês podem me chamar de vampira, não. Afasta vampiro. Mas eu te prometo, o alho assado ele fica muito mais suave e adocicado. E não vai te deixar com mal alho. Fazer alho assado é super fácil. Só precisa de papel alumínio. Eu separo três pedaços de papel. Besunto bem cada cabeça de alho com azeite de oliva. E envolvo cada cabeça com o papel alumínio, fazendo um pacotinho. Levo a uma forma e levo pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos meia hora. O alho cozinhando no próprio vapor dele vai concentrando os sabores de uma maneira que ele fica suave. É muito louco. Mas dá um sabor incrível pra esse pirê de aipim. Falando em aipim, eu tenho que botar o meu aipim pra cozinhar. Eu comprei ele já sem casca e lavadinho. Mas se tu quiseres comprar o com casca, tá tudo certo. Porém, essa não é a época de aipim. Aipim é melhor em mês sem R, como diria a Tata, que foi uma das minhas grandes influências na cozinha. Mas, hoje em dia, a gente tem este grande benefício de ter o ano inteiro. Só que não cozinha assim, tão rápido quanto bem fresquinho. Ele demora um pouco mais. Então, se tu quiseres cozinhar em uma panela de pressão, ótima ideia. Cozinha por 10 minutos, vê como é que tá e vê se precisa de mais tempo. Eu vou cozinhar em uma panela normal, porque grande parte das pessoas nem panela de pressão tem. Lava o aipim pra uma panela com água e um pouco de sal. O tempo de cozimento vai depender do teu aipim. Por isso, eu não consigo dizer um tempo específico. O ideal é tu ir isolhando. Mas não creio que nessa época cozinhe menos do que meia hora. Quando estiver bem macio, que eu vou poder tirar. Enquanto o aipim vai cozinhando, eu vou fazendo o tempero. Que agora o alho tá um creminho. Aqui já tá bem macio. Tá ótimo. E tu podes fazer esse tempero ou no liquidificador ou no mixer. Que eu acho mais fácil, porque aí não fica sobrando aquele creminho embaixo da hélice. Assim fica muito mais fácil. Música Música Junto eu adiciono uma boa mãozada de salsinha fresca bem lavadinha que eu pico grosseiramente. Se tu for usar salsinha em outra preparação, sugiro usar nessa os cabinhos. Que o sabor é igual e ainda se combate desperdício. Também ponho 4 colheres de sopa de azeite de oliva. Música Mais ou menos uma colher de chá de sal e pimenta preta a gosto. Música E posso bater até ficar um creme. Meio parecido com a maionese. Música O tempero tá pronto. Agora é só ver se o aipim já tá cozido e amassar. Música Retiro eles da água e posso amassar com um amassador de batatas. Ou um garfo também. Mas nunca batendo no liquidificador ou passando no mixer. Se tu fizeres isso, vai virar uma goma só. E também vou tirando as fibras mais grossas. Música E se tu quiseres fazer mais cedo essa receita e deixar pra esquentar só na hora de servir, é só botar no micro-ondas e ir aquecendo aos pouquinhos. Música Agora eu só preciso misturar o tempero. Música E se ficar com uma textura muito pesada ir acrescentando aos poucos creme de leite ou nata. Agora tu tens um acompanhamento maravilhoso pra qualquer tipo de carne no teu natal. E ainda por cima, hum, incrível. E eu vou dizer pra vocês, é um dos meus pires preferidos na vida inteira. Então um beijo e feliz natal. Música Acho que eu vou substituir. Música 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 Música